O lateral esquerdo Marcelo, um dos maiores nomes da posição e um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, está prestes a ficar livre no mercado e com isso vários clubes brasileiros começam a falar sobre o nome do atleta. Mas o empresário dele deu uma entrevista recentemente um pouco desanimadora para os times brasileiros e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje. E antes, eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like para ajudar no crescimento do nosso trabalho e ativar o sino das notificações para sempre que a gente trouxer um conteúdo novo, você receber aí no seu YouTube, beleza? Bora conversar aqui sobre as possibilidades do Marcelo no futebol brasileiro em 2022. Para você que não sabe, já há algum tempo o Marcelo não vive os melhores dos seus dias, ele já perdeu há algum tempo a titularidade lá no Real Madrid, vem ficando recorrentemente no banco nesses últimos um ano, um ano e meio. E no ano que vem, no meio do ano que vem, que é quando acaba a temporada atual da Europa, ele ficará sem contrato e o Real Madrid já disse que não fará a renovação com ele. Com isso, vários clubes brasileiros passaram a sonhar com a possibilidade de ter o Marcelo, principalmente o Fluminense e o Botafogo, porque o Marcelo sempre se mostrou muito aberto e sempre meio que cravou que um dia ele voltaria a jogar no Brasil e sempre deixou claro que as preferências e as vontades dele seria ou jogar no Fluminense, que é o clube pelo qual ele foi criado nas categorias de base, ou então jogar no Botafogo, que é o clube de infância dele e da família dele. O Botafogo, sempre quando o assunto Marcelo surge, ele fala positivamente de que um dia irá apresentar um projeto para ele e o Fluminense, nesse período, é o clube que vai falando mais o nome do Marcelo, até porque a torcida do Fluminense já fez várias campanhas sobre isso de forma recente. A diretoria do clube já fala abertamente em talvez montar um projeto, existe uma pequena possibilidade, quem sabe, enfim. O Fluminense namora mais forte essa situação do Marcelo e outros clubes brasileiros também. Só que recentemente, mais especificamente ontem, um dia antes de eu gravar esse vídeo, o empresário Cauil Alves, que é o empresário do Marcelo, deu uma entrevista à TNT Sports e nessa entrevista ele confirmou que vários clubes brasileiros já entraram em contato com ele perguntando as condições para tentar contratar o Marcelo, mas ele também acabou deixando claro de que nesse momento é impossível o Marcelo vir jogar ao Brasil. Pela idade que o Marcelo tem, o Marcelo não é tão velho assim, e na opinião dele, pelo Marcelo ainda conseguir jogar em alto nível, ele vai conseguir um clube na Europa ao final do contrato dele. Inclusive ele diz que vários clubes de alto nível da Europa já estão em contatos, porque o Marcelo de graça no mercado é uma peça que vários clubes por lá querem, então a probabilidade maior é que ele continue na Europa e uma vinda ao Brasil vai acontecer, mas não na metade do ano que vem, quando ele sair do Real Madrid. Apesar do empresário dele cravar que o Marcelo não vem jogar no Brasil ano que vem, a gente tem que lembrar que futebol, as coisas mudam muito recorrentemente. Com o Davi Luiz, por exemplo, foi assim. Quando o Flamengo começou a procurar o Davi Luiz, o empresário dele, e até o próprio jogador falava que era impossível ele voltar a jogar no Brasil nesse momento, só que acabaram não chegando as propostas da Europa que eles esperavam, e você sabe onde o Davi Luiz foi parar hoje, ele é jogador do Flamengo. Então existe uma possibilidade clara de que isso possa acontecer também com o Marcelo. Quem sabe não chegam propostas de clubes que agradam ele, que aí ele decida vir jogar no Brasil, no Botafogo, no Fluminense, ou em qualquer outro clube. Esse assunto ainda vai rodar muito aqui no Nots Noticiário. E qualquer coisa, qualquer novidade que a gente souber sobre isso e outros assuntos que sejam relevantes do futebol, a gente traz aqui pra vocês no nosso canal. Antes da gente fechar esse vídeo, eu só vou te pedir pra você se inscrever por aqui, deixar um like pra ajudar o meu trabalho a crescer cada vez mais, e ativar o sino das notificações, assim você recebe o aviso aí do YouTube sempre que eu soltar um conteúdo novo, beleza? É basicamente isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!